Eu sou o Pastor Elio Carnaçal e tenho imenso prazer de estar aqui com você para este momento da meditação diária. Hoje, 17 de janeiro, quarta-feira, título Todos Falam Disso. E o texto, por isso, o homem deixa pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, Gênesis 2, 24. Dizem que os melhores poemas de amor em espanhol foram escritos por Adolfo Becker, um escritor romântico em todos os sentidos da palavra. Talvez seu poema mais apreciado seja este. Pode nublar-se o sol para sempre, pode secar-se o mar num instante, pode romper-se o eixo terrestre como frágil cristal. Tudo pode acontecer, pode a morte cobrir-me com negra mortalha, mas em mim nunca vai se apagar a chama do teu amor. É um poema entre milhões, pois existe um assunto sobre o qual todos falam, é o amor. O verdadeiro amor no casamento é o que mais se assemelha ao amor divino. Deus nos outorgou o dom de sermos duas pessoas em uma, de viver em cumplicidade, amizade e igualdade. Ele determinou que deixássemos nossas estruturas familiares anteriores, nos uníssemos com uma pessoa do sexo oposto e fôssemos com ela uma só pessoa. Esse amor é de tal calibre que a palavra eterno o acompanha. No entanto, chegou o pecado. E embora Becker não o diga, muitas condições favoreceram o enfraquecimento desse amor autêntico. Em primeiro lugar, o par deixou de ser par. Os dois passaram a pensar de forma diferente. Eram complementares, mas desiguais. A intimidade ficou limitada à sexualidade. Os desejos da pele se distanciaram das razões do coração. A família nuclear se converteu em patriarcado, em poligamia ou concubinato. E a imagem de Deus ficou diluída. Ele teve que recorrer a mandamentos e leis para que tanto homens quanto mulheres pudessem voltar a perceber o panorama daquele amor. Essa é a razão pela qual Jesus se esforça tanto para que compreendamos a grandeza de seu projeto original com relação ao homem e à mulher. Ele sabe que esse amor que, de tão poderoso, pode mudar tudo se estiver bem ajustado. E é por esse motivo que Satanás se dedica tanto a esse assunto. Ele sabe que, quando desvirtuado, o amor é uma imensa distração que nos deixa cegos e infelizes. Anelamos tanto por amor que, de insatisfação em insatisfação, podemos passar a vida atrás dele. Peça agora ao Espírito Santo que derrame sobre você o amor do Pai, o amor verdadeiro que transcende a eternidade. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque uma das mais lindas definições do teu nome é amor. E nós te pedimos que nos conceda este amor. Toque a nossa vida e abençoa-nos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nos vemos amanhã. Amém.